Olha aí, olha aí a mesa, que mesa bonita, olha aí, dá uma olhada pra vocês verem. Manda um abraço aí, manda um abraço pro homem, manda um abraço pro homem, olha aí o seu blogueiro, dá uma olhada aqui na mesa, ó, ó, tá todo mundo aqui, viu? Tá mandando pra você aí, vou mandar pra você ver, é isso aí, ó, fala aí pra ele escutar, Paulo, manda um abraço pra ele, Paulo.